Bom pessoal, muito boa tarde Bom pessoal, nessa terça-feira com muita honra venho aqui receber o presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Congonhas Para declarar o meu apoio e o meu voto nesse segundo turno ao presidente Bolsonaro Durante toda a eleição de primeiro turno eu disse que São Paulo é um estado desenvolvido É um estado que dá oportunidade a todos, que ajuda quem precisa Porque o PT nunca governou o nosso estado E essa mesma avaliação eu faço em relação ao Brasil Eu não quero para São Paulo e muito menos eu quero para o Brasil Portanto, o meu apoio incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno Para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população os destinos dessa nação Assim como aqui no estado de São Paulo Declarando o meu apoio, o meu voto pessoal e incondicional A candidatura do governador Tarcísio de Freitas Porque enxergo também nele Não só o bom trabalho para São Paulo Mas também a condição de evitar que o Partido dos Trabalhadores ganhe as eleições aqui em São Paulo Então com muita alegria, nessa terça-feira O apoio ao presidente Jair Bolsonaro E ao candidato e governador Tarcísio de Freitas Declarado e agora ao trabalho Para ganharmos as eleições E poder deixar São Paulo e o Brasil em ótimas mãos O senhor deve subir no palanque 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 Bom, primeiro agradecer ao governador Rodrigo o apoio O apoio muito importante para o presidente Bolsonaro e para mim De fato, o estado de São Paulo é um estado que vai muito bem É um estado que tem políticas públicas que precisam ser preservadas A gestão PT onde esteve já se mostrou inadequada Uma prova é o que aconteceu na capital, em São Paulo Na gestão do Haddad como prefeito Não é isso que a gente quer para o estado E não é isso que a gente quer para o Brasil Nos últimos anos o Brasil enfrentou crises muito severas Saiu fortalecido É um país que está crescendo É um país que está gerando empregos Que está gerando oportunidades É um país que está conseguindo combater a inflação Porque houve coragem Houve aprovação de reformas para o mercado E é um país que está se desenvolvendo Mas temos tudo para aproveitar excelentes oportunidades E não podemos dar o passo para trás Então essa é uma grande união de forças pelo Brasil É uma grande união de forças pelo estado de São Paulo Pela prosperidade Eu quero agradecer ao governador Rodrigo Por esse apoio Que é para o Brasil Nós temos agora duas opções apenas E ao fazermos comparações Temos claramente Qual o futuro que espera a nossa pátria Levando-se em conta que em porventura Venha assumir o governo no futuro Nós temos certeza Da nossa vitória Pelo trabalho E pelos apoios que temos recebido Todos sabem Nesses últimos quatro anos O Brasil passou por momentos difíceis Como a pandemia Onde nós lamentamos todas as mortes Nós fizemos a nossa parte Mandando dinheiro para governadores Mandando vacina para todos os brasileiros E assim todos que quiseram tomar vacina Tomaram Nesses momentos difíceis Onde muitos foram obrigados a ficar em casa Nós criamos dois programas O Pronamp e o Bem Que garantiu o emprego de aproximadamente Onze milhões de pessoas Atendemos aos mais humildes Aos mais pobres Com auxílio emergencial lá atrás Deixo claro Nesse auxílio emergencial As mulheres mães Passaram a ganhar o dobro Mil e duzentos reais Tivemos uma guerra lá fora Também uma crise Por falta de água Nunca quase nunca visto na história do Brasil Muitas medidas foram tomadas Os governadores apoiaram Nessas medidas Especial aqui de São Paulo Hoje uma grande realidade Temos uma das gasolinas Mais baratas do mundo O etanol aqui E alguns postos Batendo dois cinquenta Isso faz com que Se apresentasse o terceiro mês consecutivo Com deflação Isso reflete no preço Dos alimentos Da cesta básica Onde todos nós Buscamos aí Obviamente Nos alimentar E os mais humildes Também E esses preços Dessas coisas Têm baixado E se nós compararmos O Brasil com o mundo O Brasil vai muito bem Temos um ministro da economia Que se não é o melhor É um dos melhores ministros da economia do mundo E a cada semana Pela décima terceira semana consecutiva Os números da economia são revistos Para mais no PIB E também para menos na questão do desemprego Ou seja A nossa união agora Com o governador Rodrigo Que faz parte Desse projeto Com mais intensidade A partir de agora Ele declarando Que é o bem do Brasil É o mesmo que eu digo Para o lado de cá É o bem da nossa pátria É a nossa liberdade Que está em jogo também Nós aqui Temos uma política Completamente diferente Do outro lado Inclusive Obviamente Nas questões espirituais Nós temos posições Diferentes do lado de lá Sobre a vida Que por nós é respeitada Desde a concepção A questão das drogas E a questão de ideologia de gênero também E também O respeito à propriedade privada Nós, Rodrigo Botamos o MST Lá embaixo Sem força Sem qualquer turbulência Apenas titulando terra Para eles Entregamos mais de 420 mil títulos Para os assentados Que eram Que compunham Aquele pessoal Que estava no MST Para realizar invasões Deixar claro Que nessa questão também Desses 420 mil títulos 80% Aproximadamente Foram para as mulheres Assim como O Auxílio Brasil Em torno de 80% Das 21 milhões De famílias Que ganham O Auxílio Brasil 17 milhões São mulheres E essa nossa polícia Também Tem dado certo Obviamente Se não tiver Essa pandemia O Brasil O Brasil Está em uma situação Muito melhor Do que se encontra Hoje em dia Mas o povo brasileiro Trabalhador É resiliente Acredito em Deus Em sua grande maioria E nós vamos Vencendo o obstáculo Como disse também O meu colega Meu capitão aqui Tarcísio Não podemos Dar passo A retaguarda Temos que ir para a frente Todos nós Vemos com isso E eu sempre falo Vamos fazer comparações Não só o Brasil Contra os países do mundo Bem como O meu governo Com aquele que Outro que disputa aqui A presidência Pela terceira vez Depois de 2002 E ver a diferença enorme Do que acontece O nosso governo Teve corrupção zero Ao longo de três anos De oito meses Enquanto do lado de lá Tínhamos dois, três escândalos Por semana E deixo claro Ser honesto Não é virtude É obrigação De todo homem Para terminar Esse apoio Do Rodrigo É muito bem-vindo Agradeço do coração A ele Ele já tinha Um amigo Agora vai ter Um melhor amigo ainda Para propostas Que ele porventura Queira sugerir Ao nosso governo Porque o governo É uma pessoa só São várias pessoas E o Rodrigo Para a sua experiência Pelo seu passado E mais do que isso Pelo futuro Já que é um jovem Perto de mim Nós aqui Trabalharemos juntos Não só Até o dia 30 de outubro E como Depois do dia 30 de outubro Muito obrigado Rodrigo Um abraço a todos Paulistas e paulistanas Obrigado A relevância do apoio Presidente A relevância do apoio Do maior estado Da federação Presidente Do apoio Do maior estado Da federação Gente Gente Você já respondeu Uma pergunta O maior colégio eleitoral Aqui O maior FIB Estatino Estado de São Paulo E isso é importante Porque São Paulo Dá o ritmo Da economia Para o nosso Brasil Governador O apoio Do senhor E do PSDB Paulista Ou o apoio É só do senhor Olha O PSDB Nacional Está reunido Nesse momento Declarando neutralidade Liberando portanto Os estados Eu como candidato A governador Do partido E pessoalmente Como governador De São Paulo Declaro meu apoio Incondicional Ao presidente Bolsonaro E ao Tarcísio E o senhor Chegou a falar Com o ex-governador João Doria Sobre esse apoio Nós comunicamos Ao nosso presidente Nacional Bruno Araújo E ao presidente Estadual Marco Vinhoto Obrigado 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 Obrigado